Também uso a tribuna, Sr. Presidente, para falar um pouco sobre a nossa economia, principalmente com relação ao orçamento para o exercício de 2016. A estimativa de déficit primário de R$ 30,5 bilhões na peça orçamentária da União que o Congresso Nacional recebeu do Governo Federal na semana passada caiu como um choque de realidade sobre a real situação fiscal que atravessa o nosso país, sobre o tamanho da crise financeira que todos nós atravessamos, em que pese toda a complexidade dessa peça orçamentária, foi a estimativa de déficit primário que mais repercutiu aqui no Congresso, no mercado e também a mídia inteira e todas as reuniões. Só se fala nisso, o déficit sobre o orçamento para o exercício de 2016. Com isso, o Governo revelou o descontrole dos gastos em 2014 e também nos anos anteriores. E agora, além de cortar na própria carne, depende da ajuda do Congresso e de toda a sociedade para que consiga fazer os ajustes necessários para que nós possamos atravessar essa crise que nos encontramos no momento. Mesmo assim, entendo que a decisão do Governo em enviar o orçamento de 2016 com esse déficit, que até pode ser maior que R$ 30 bilhões, eu entendo que foi acertada. É melhor trabalharmos sobre uma peça realista, elaborada e encaminhada com transparência ao Congresso, do que sobre uma peça de ficção e que ela jamais possa ser realmente implementada. Eu, como relator de receitas do Orçamento da União para o ano 2016, prefiro usar o princípio da precaução do que trabalhar com estimativas de receitas que não se confirmarão. E que forçarão o Governo a fazer ajustes durante a execução do orçamento ou no fechamento das suas contas. Isso é o que nós queremos que não aconteça. No entanto, nosso temor nesse momento é que o déficit seja ainda maior do que o apresentado pelo Governo. Isso porque o fraco desempenho da economia nesse primeiro semestre de 2015 fez a arrecadação federal atingir o pior resultado em quatro anos, com uma queda de 2,87% em relação ao mesmo período do ano passado. Por conta disso, o próprio Governo prevê uma queda de 1,49% do PIB nesse ano, enquanto o mercado prevê uma queda de 2,26%. Para 2016, o Governo aponta uma estimativa de crescimento do PIB de 0,2%, enquanto o mercado prevê uma retração de 0,5% do PIB para o ano 2016. Ou seja, com base no orçamento enviado pelo Governo, estamos trabalhando sobre uma perspectiva ainda otimista. Evidente que vamos fazer de tudo para melhorar esses indicadores. Mas, além de olhar para dentro do Governo, temos que observar as variáveis do mercado interno e, principalmente, externo, e também as conjunturas da economia mundial. Ou seja, o desafio de equilibrar as contas pode ser maior do que observamos nos indicadores desta peça orçamentária. Esta é a nossa grande preocupação. Eu entendo que o déficit, realmente, senador Hoppe, é maior do que esses R$ 30 bilhões. Nós precisamos, realmente, fazer um trabalho muito grande para que a gente possa reverter esse quadro. Já me reuni com técnicos do Ministério do Planejamento e consultores do Senado, também, para orientar as diretrizes que possam indicar novas estimativas de receitas para o Governo, vislumbrando as possibilidades de arrecadação, de aumentar a arrecadação. Mas esse é um exercício difícil diante dos indicadores de nossa economia e do baixo resultado do ajuste fiscal até o momento. Em primeiro lugar, precisamos encontrar formas de gerar receitas que não sejam através de criação de novos impostos ou com aumento dos impostos já existentes, que não são poucos. São muitos impostos que o brasileiro paga para o Governo. Outro ponto de partida é reverter a política de aumento dos juros para uma redução gradativa das suas taxas, que eu considero um dos problemas que alavancou a inflação no País e a segurada do investimento por parte da iniciativa privada. O aumento da carga tributária e dos juros está criando um cenário recessivo no País. No meu entendimento, aí está a grande origem da queda de arrecadação do Governo Federal e também dos Estados e Municípios. Por outro lado, o Governo precisa cortar suas gorduras com uma reforma administrativa, de fato, com a redução dos ministérios e cargos comissionados. E também fazer uma reengenharia com relação às despesas geral. O momento exige responsabilidade e que trabalhemos juntos, de forma planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo eventuais desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O Congresso Nacional pode influir decisivamente e de forma positiva na elaboração do orçamento e apontar caminhos para sairmos dessa crise. Mas o Governo precisa fazer a sua parte. Tem muita despesa que pode ser cortada e o Governo tem que ser mais ágil nesses cortes. Também é preciso mudanças na política econômica, como já apontuei. Só não admitimos que os trabalhadores e os empresários banquem sozinhos os custos do ajuste fiscal. Não admitimos mais impostos e muito menos aumento de juros. Isso porque já aprovamos todas as medidas do ajuste fiscal enviadas ao Congresso pelo ministro Joaquim Levy e com a expectativa de que as contas do Governo iriam melhorar. Pelo menos foi isso que o ministro Joaquim Levy trouxe como argumento, Sr. Presidente. Aprovem o ajuste fiscal que as coisas vão melhorar e a economia do Brasil vai voltar a crescer. Ao invés disso, os gastos públicos aumentaram, a inflação aumentou e a atividade produtiva sofreu queda e o desemprego aumentou, criando um cenário de recessão. Não podemos admitir que, em período de ajuste fiscal da dívida pública, a dívida pública cresça a 17,28%, como ocorreu nos últimos 12 meses. A nossa dívida pública já chega a R$ 2,5 trilhões. A dívida bruta também subiu em junho para 63% do PIB, o pior resultado da história do nosso país. E ainda tem gente da equipe econômica que defende mais aumentos de juros e mais impostos, o que eu entendo que é uma loucura. O desempenho da economia, neste primeiro semestre de 2015, é a prova de que a fórmula de elevação dos impostos e dos juros e corte nos investimentos públicos não funciona. Pelo contrário, dá um efeito negativo, como nós estamos vendo acontecer no nosso país. Essa fórmula sufoca a economia, reduz a receita pública e inviabiliza a tentativa de equilibrar as contas do governo. Precisamos de respostas que incentivem o setor produtivo, pois são as empresas, principalmente as pequenas e médias, que fazem a economia do Brasil andar, assim como os pequenos e médios produtores rurais brasileiros. São essas empresas e produtores que geram os empregos para a nossa população e também a arrecadação para o governo. E eles não aguentam mais esses juros elevados e muito menos impostos e dificuldades para obter os seus financiamentos, pois há crédito, mas a dificuldade é você ter acesso a esses créditos. Portanto, se o governo continuar não olhando para quem produz e sustenta o país, com certeza a situação vai piorar. O governo precisa mudar sua política econômica, reduzindo os juros, facilitando o acesso ao crédito, estimulando os negócios e aumentando os investimentos públicos, principalmente em obras de infraestrutura. Essa é a forma que deu certo na crise de 2008. E também nos Estados Unidos aconteceu da mesma forma. Investiu-se, diminuiu o juro e a economia começou a andar. A Europa, pelo contrário, embarcou na política da austeridade fiscal e o resultado nós conhecemos. Recessão e desemprego em muitos países, principalmente e especialmente nos menos desenvolvidos. Em tempo de aperto, de dinheiro curto, vamos dirigir nossos recursos e o nosso trabalho para os setores que geram mais empregos, que fazem a economia girar e também o governo arrecadar mais. Nesse momento em que o Congresso assume a responsabilidade pela elaboração conjunta do orçamento de 2016, com o poder de influir decisivamente na sua finalização, como raramente tem ocorrido, vamos estabelecer com o governo um compromisso pela gestão compartilhada desse orçamento. Estamos todos, todo o Congresso está disposto a ajudar. Não vamos criar novas despesas e trabalhar para encontrar novas fontes de receitas, mas não vamos admitir maquiagem e manobras contábeis para esconder a situação das contas públicas e da economia brasileira. Também não vamos admitir mais medidas recessivas com aumento dos juros que só beneficiam os bancos e penalizam o setor produtivo brasileiro. Não é para menos que, no primeiro semestre, os bancos aumentaram 20% dos seus rendimentos, enquanto o setor produtivo houve uma retração. A fragilidade do orçamento estão expostas e, pelo bem do Brasil, é que precisamos trabalhar rapidamente. Vamos, da nossa parte, fazer aquilo que for preciso, auxiliar o governo na elaboração, aprovação e execução do orçamento. Mas, para isso, é preciso reciprocidade diante das cobranças impostas pela sociedade. É um momento delicado, mas que nós temos que ter. Esta união e aqui no Congresso nós temos esse sentimento, esse pensamento de que nós precisamos e vamos ajudar o Brasil a superar a crise que atravessamos no momento, uma crise política que é muito maior que a crise econômica. Muito obrigado, Sr. Presidente.